A estrada direção gleno Hermera Vila no Haltuliapé e a área Halturegas, posto administrativo Hermera Município Hermera Ameaça Coto. Comunidade preocupa também o Damboto, a estrada Atenfo ameaça para a comunidade Labelo Ultrapassa para a mãe. O de acesso para o setor importante é selo. Comunidade Armando dos Santos Madeira sente triste. Tambaca da Tinan, comunidade sempre ralere na estrada, se dá atenção ao seu governo. E a parte selo que Maria Madeira Martins usa o governo. A tabela responde a emergência, onde facilita a comunidade em atividades. Observação rteterininha e a terreno. Estrada nefó ameaça macas tambarai-hai, não e a parte selo. Estrada direção leteforro, no atsabe Moscoto e a suco era olo. A condição do transporte é bem o movimento. Obrigado à comunidade, o viajamento tem que transferir o transporte selo. O município é a Mera, Joana Monteiro, RTTL. A Mera, Joana Monteiro, RTTL.